Alves, ele é pegador de pênaltis, o Palmeiras muito, muito perto da Supercopa, lá vai Lua, pegou, pegou o Diego Alves, são os meninos do Palmeiras, cobrança do super talentoso Gabriel Menino, pegou o Diego Alves. Você tem quilometragem, Mike foi do Cruzeiro, Diego Alves foi do Atlético, lá vem Mike, vem pra cobrança, Diego defendeu mais uma vez.